Nunca mais o mundo Nunca mais o canto de aleluia ouvirão Pois valores cantarão lá em Sião Nunca mais tristeza e solidão Morte, dor, angústia e lamentação Tudo isto nunca mais vou ver e nem sentir Quando pra Sião enfim partir Sei que será grande a emoção Quando finalmente o céu se abrir Pensa até que o meu coração De tanta alegria não vai resistir Se há Jesus eu hei de conhecer Conhecer E em Suas pós eram os sinais Quero ouvir de perto Ele dizer Vem de a mim benditos do meu Pai Sonho com as ruas de Jerusalém A praça e os muros de cristal O trono do Senhor Eu pela fé já posso ver E teve o rio da vida a correr Fico imaginando como deve ser Como deve ser O rosto do amado salvador Quando os meus olhos Os seus olhos contemplar De felicidade De felicidade vou chorar Sei que será grande a emoção A emoção Quando finalmente o céu se abrir Penso até que o meu coração De tanta alegria não vai resistir E a Jesus eu hei de conhecer E em Suas pós eram os sinais Quero ouvir de perto Ele dizer Vinde a mim benditos do meu Pai E em Suas pós eram os sinais E em Suas pós eram os sinais E em Suas pós eram os sinais De repente o sol escurece E se esconde no céu E uma lágrima rola dos olhos Do crente fiel Com o rosto no céu Com o rosto no pó Ele vai A procura de Deus A esperança de achar a solução Para os problemas seus Nesta hora Nesta hora difícil Um gemido Se pode escutar É o doce Espírito Santo Querendo ajudar E o crente chorando viaja Através da oração Através da oração Tendo os olhos molhados E a fé Dentro do coração Chora Chora Irmão Mais que peito forma Plagmas têm para Deus um imenso valor Chora, irmão, tente outra vez Pois chorando serás mais que vencedor Cada vez que dos olhos do crente Uma lágrima cai Vem um anjo e leva esta lágrima E apresenta ao Pai E assim o Senhor em resposta a sua oração Manda o anjo de volta trazendo a benção nas mãos E levando a semente, andando e chorando Ele vai Mesmo assim a alegria do seu coração nunca sai Não importa se as lágrimas venham seu rosto molhar Pois bem-aventurado é o crente que sabe chorar Chora, irmão, mais uma vez Suas lágrimas têm para Deus um imenso valor Chora, irmão, tente outra vez Pois chorando serás mais que vencedor Pois chorando serás mais que vencedor Eu não estava lá Mas posso imaginar Mas posso imaginar A dor que ele sentiu O quanto ele sofreu O quanto ele sofreu Quando o carrasco bateu Em seu corpo de sangue o cobriu Eu não estava lá Eu não estava lá Mas posso imaginar Mas posso imaginar O quanto ele foi humilhado Em seu rosto bateram sem dor Mas a dor foi ainda maior Mas a dor foi ainda maior Quando as mãos e os pés foram pregados No momento em que o sangue correu Os pecados meus foram perdoados Uma nova aliança se fez Uma nova aliança se fez E de fim outra vez Pude ser chamado Este sangue comprou minha vida E a esperança perdida Eu pude encontrar Este sangue é a garantia Que eu tenho de poder um dia Em cião pelas portas entrar Eu não estava lá Mas posso imaginar A angústia que ele passou Tinha os olhos voltados ao céu Mesmo assim Mesmo assim o soldado cruel Com uma lança ao seu lado furou Eu não estava lá Mas posso imaginar O quanto ele foi maltratado Ele tudo sofreu por amor Sendo santo se fez pecador Inocente tornou-se culpado No momento em que o sangue correu Os pecados meus foram perdoados Uma nova aliança se fez E de fim outra vez Pude ser chamado Esse sangue Esse sangue comprou minha vida Minha esperança perdida Eu pude encontrar Esse sangue é a garantia Que eu tenho de poder um dia Em cião pelas portas entrar E de fim outra vez Olha meu amor Vamos juntar as nossas forças Vamos dar as nossas mãos Nos amarmos uns aos outros Nos tratarmos como irmãos Esquecer a diferença Que até hoje existiu Pois sozinhos iremos ver Deus salvar nosso Brasil Aleluia! Aleluia! Mudaremos o vestido Do vestido da nação Aleluia! Aleluia! Pensaremos através da união Todos num só pensamento Numa só fé, num só amor Pois ao mundo já é tempo De mostrar nosso valor Só unidos poderemos Ser um povo mais feliz E assim veremos o Senhor Abençoar nosso país Aleluia! 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 Mudaremos o vestido da nação Aleluia! 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 Venceremos através da união Aleluia! 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 Ale A vida não lhe deu nenhuma chance Jamais teve o direito de escolher Felicidade nem por um esconde Amor jamais chegou a conhecer A vida não lhe deu nenhuma chance Jamais teve o direito de escolher Felicidade nem por um instante Amor jamais chegou a conhecer Não vim pra te culpar por ser assim Nem para apontar os teus defeitos Mas vim pra te dizer que não é o fim Pois alguém te ama mesmo desse jeito Jesus, Ele quer te mostrar a saída Devolver-te a esperança perdida e te dar o verdade Jesus, quero andar lado a lado contigo É ser mais, muito mais que um amigo Ser o dono do seu coração Não vim pra te culpar por ser assim Nem para apontar os teus defeitos Mas vim pra te dizer que não é o fim Pois alguém te ama mesmo desse jeito Jesus, Ele quer te mostrar a saída Devolver-te a esperança perdida e te dar o verdade Jesus, quero andar lado a lado contigo Quer ser mais, muito mais que um amigo Ser o dono do seu coração Ser o dono do seu coração Quando lágrimas rolaram de repente E mostrar que o coração está sofrendo E avisar que a solidão está presente Que a esperança pouco a pouco está morrendo Quando o dia se tornar em negra noite E o sol não mais brilhar no seu caminho Quando enquanto se fizer o teu sorriso No inferno se tornar teu paraíso Quando você descobrir que está sozinho Existe um Deus Existe um Deus Que conhece o teu sofrimento Teu sofrimento E não te esquece nem por um momento Não te esquece nem por um momento Ele está vendo a sua dor Existe um Deus Existe um Deus Que também sente quando você chora Quando você chora Que está presente e nunca vai embora Nunca vai embora Pois por você tem grande amor Quando o dia se tornar em negra noite E o sol não mais brilhar no seu caminho Quando em pranto se fizer o teu sorriso No inferno se tornar teu paraíso Quando você descobrir que está sozinho Existe um Deus Existe um Deus Existe um Deus Que conhece o teu sofrimento Teu sofrimento Que não te esquece nem por um momento Não te esquece nem por um momento Ele está vendo a sua dor Existe um Deus Existe um Deus Que também sente quando você chora Quando você chora Que está presente e nunca vai embora Nunca vai embora Pois por você tem grande amor Grande amor Já está fazendo algum tempo Mas parece que foi ontem Que você foi embora E levou Nossa felicidade Assim como a folha O vento Como a água da fonte Como a água da fonte Que secou Se acabou Se acabou Você foi Só deixando saudade Parece que essa história Não é verdadeira Que tudo não passou De uma brincadeira Que apenas dormiu E ainda não Acordou Amor 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 Tentando Tentar de esquecer É impossível Esquecer Até parece que o tempo Parou E não quero passar E não quero passar Mais Mas mesmo assim Eu me sinto Feliz Me sinto feliz Pois estou certo Foi Deus que a senti Foi Deus que a senti Mas tua hora chegou Foi Ele quem te levou Pra que descansa sem paz Hoje eu liguei o rádio Em uma estação Estava portando aquela canção Que por tantas vezes Pra você canter Dos momentos que juntos passamos Lembrei-me estar Dos dias felizes Dos tempos de agora Então outra vez De saudade Chorei Eu me sinto feliz E Deus que a senti Deus que a senti A sua hora chegou Foi Ele quem te levou Pra que descansa sem paz Já está fazendo Já está fazendo Algum tempo Mas parece que foi ontem Eu me sinto feliz De saudade De saudade O rádio Sozinho, deitado em meu leito Tentando dormir O som não me foge e então Eu começo a ouvir A voz de alguém soluçando E chamando o meu nome Clamando e implorando por pão Pra matar sua fome São as almas perdidas A caminho do fim São gente, são vidas Elas defendem de mim São as almas perdidas A caminho do fim São gente, são vidas Elas defendem de mim E ao contemplar esta cena Me ponho a chorar Pois minha memória Me faz das promessas lembrar Levar a semente aos perdidos Foi o que prometi Foi o que prometi Elas defendem de mim Elas defendem de mim Bem, meus irmãos Chegou a hora de voltar Foi muito bom Foi muito bom poder a todos conhecer Fecho a vocês Fecho a vocês O meu abraço de visão Minha mensagem Minha mensagem Minha mensagem de esperança E de amor Que permaneça Que permaneça Entre os irmãos A comunhão Até a gloriosa Vinda do Senhor Mais um pedido Mais um pedido Ainda tenho a lhes fazer Com vossas orações Quero eu poder contar Por mim orando Sei que Deus vai responder Pois estou certo Que Ele está nesse lugar É muito longo O caminho a seguir Até o fim Quero cumprir Minha missão Levar a voz Que não podem mais sorrir Levar a paz Ao mundo Através da canção Deixo a vocês O meu abraço E que estão Minha mensagem De esperança E de amor Que permaneça Entre os irmãos A comunhão Até a gloriosa Vinda do Senhor Até a gloriosa Vinda do Senhor 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 Vou perguntar